É a fonte do funk, ô mané Foi a tua calça lag que me levou a loucura Ó, 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 vou dar um tapão no meio da tua boca Vou dar um tapão no meio da tua boca Vou dar um tapão no meio da tua boca Essa piranha do perco de alvo gosta de fazer roxinha Essa novinha que tá na volada gosta de fazer roxinha Fica sentando em cima da piraca 24 horas por dia Não vai ser decada, você Chairman diz Não vai ser decada, você Ah, ó, você cara fica Não vai ser decada, vocêasaki Vai ser decada, você Marina p mala pindo Vou dar um tapão no meio da tua boca Vou dar um tapão no meio da tua Foi a tua calça lag que me levou a loucura Foi a tua calça lag que me levou a loucura Ó, ó, ó Vou dar um tapão no meio da tua boca Vou dar um tapão no meio da tua boca Essa piranha do perco de alvo gosta de fazer Essa novinha que tá na volada gosta de fazer Essa piranha fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada, você bora, 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 bora Vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai soha puta, sua marhadinha Não vai ser decada, você bora, 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 bora Vou dar um tapão no meio da tua boca Vou dar um tapão no meio da tua bunda F.O.T.